Olá a todos, eu sou Eduardo do Norte, estou aqui acompanhado de Buiú na percussão, Heraldo também na percussão e Marcos no sax. Somos o Banjo Louco, vamos mandar um repertório repleto de música amazônica para todos vocês, querendo aproveitar para agradecer ao apoio do Governo do Estado do Pará e da Fundação Cultural do Pará, que está proporcionando essas lives, levando tanta alegria para tanta gente. Vamos começar nosso repertório cantando a nossa queridíssima Nazaré Pereira. Vamos lá? Dona Maria, minha mãe morena, cabocla linda lá do Rio Jari, Fosse descendo pelo Amazonas, o sol brilhou pra mim no Chapuri. Lá em Chapuri, lá em Chapuri, lá em Chapuri, lá em Chapuri. Dona Maria, minha mãezinha morena, ainda sou tão pequena e sinto saudade do balançar de rede, dos igarapés, essas coisas lindas que não tem idade. Dona Maria, minha mãezinha morena, ainda sou tão pequena e sinto saudade de me banhar no Rio e toma tacacá, beber açaí lá em Quaraci. Lá em Quaraci, lá em Quaraci, lá em Quaraci, lá em Quaraci, lá em Quaraci. Lá em Quaraci, lá em Quaraci. Dona Maria, minha mãe morena, cabocla linda lá do Rio Jari, Fosse descendo pelo Amazonas, o sol brilhou pra mim no Chapuri. Lá em Chapuri, lá em Chapuri, lá em Chapuri, lá em Chapuri. Dona Maria, minha mãezinha morena, ainda sou tão pequena e sinto saudade do balançar de rede, dos igarapés, essas coisas lindas que não tem idade. Dona Maria, minha mãezinha morena, ainda sou tão pequena e sinto saudade de me banhar no Rio e toma tacacá, beber açaí lá em Quaraci. Lá em Quaraci, lá em Quaraci, lá em Quaraci, lá em Quaraci, terra cabocla, terra pequena, cheirando a flor, cheirando a sucena, igual teu cabelo. Dona Maria, minha mãe morena, ainda sou tão pequena e sinto saudade de me banhar no Rio Jari, Lá em Quaraci, lá em Quaraci, lá em Chapuri. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe, guarde, ilumine, cele e assim. Caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Perigo é se encontrar sozinho, deixar sem tecido, não olhar, não ver. Ou mesmo é ter sexto sentido, sair distraído e espalhar bem, querer. Bará, bá, bá, rê, 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 rê. Bá, 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 bê, rê, 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 rê. Bá, 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 bá É o sonido do caboclo No panzeiro E o caboclo panzeirando Vai fazendo chato, chato E o corpo fica molhado No gostoso galopar É o momento mais gostoso E o balanço do caboclo Vai ficando remonsoso É o momento do panzeiro No prazer se derramar Chapa, 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 chapa Chapa, 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 devagar Chapa, 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 bem ligeira O som do meu panzeiro Na canoa balançar Chapa, 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 chapa Chapa, 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 devagar Chapa, 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 bem ligeira O som do meu panzeiro Na canoa balançar É o gemido da cabocla no banzeiro E o caboclo banzeirando vai fazendo chape-chape E o corpo fica molhado num gostoso galopar Revira os olhos no momento mais gostoso E o balanço do caboclo vai ficando remansoso É o momento do banzeiro num prazer se derramar Chape, 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 chape Chape, chape, chape devagar Chape, 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 bem ligeira É o som do meu banzeiro na canoa balançar Chape, 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 chape Chape, chape, chape devagar Chape, 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 bem ligeira É o som do meu banzeiro na canoa balançar Chape, 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 chape Chape, 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 chape Bebeire, tereriririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr É o som do meu banzeiro na canoa balançar Chape, 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 chape Chape, 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 devagar Chape, 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 bem ligeiro É o som do meu banzeiro na canoa balançar Eu quero ouvir chape, 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 chape Chape, 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 devagar Chape, 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 bem ligeiro É o som do meu banzeiro na canoa balançar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E então eu serei amor, o sereno e o luar será você, ardente de paixão que raia no meu coração. Ao pôr do sol eu vou te dizer que o nosso amor não pode morrer. Quando as estrelas no céu despontarem vão dizer que a lua eu fiz pra você. E então eu serei amor, o sereno e o luar será você, ardente de paixão que raia no meu coração. E então eu serei amor, o sereno e o luar será você, ardente de paixão que raia no meu coração. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau amor, eu vou embora. Tchau, tchau amor, chegou a hora de me despedir, de dizer adeus, de beijar pela última vez os lábios teus. Tchau, tchau. Por favor, não chore se não quer viver chorar também. Pois é muito triste um adeus para quem ama alguém. Logo eu Que já não Vivo mais Sem ter você Amanhã Tão distante O que é que vou fazer? Tchau, amor Até o dia Quando eu Aqui voltar Tchau O amor Meu amor Não vá outro Entregar Por favor Não chore Se não Quer me ver chorar Também Pois é muito triste Um adeus Para quem ama Alguém Logo eu Que já não Vivo mais Sem ter você Amanhã Tão distante O que é que vou fazer? Tchau, amor Até o dia Quando eu Aqui voltar Tchau, amor Meu amor Não vá Outro Entregar Ci News Cosmas Tudo aqui Espero' é um Venha meu amor, não me deixe assim Preciso de você aqui perto de mim Tenha dó, venha por favor Estou querendo alguém como você aqui Pra me abraçar e me beijar Me fazer feliz como eu sempre quis Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado Ficar com você é como sonhar acordado Tudo bem e não ter Um dia se passa, mas apaixonado estou Ó lua que vem, traga ela por favor É minha joia rara, meu pedaço de céu Ficar com você é como sonhar acordado Tudo bem e não ter O meu amor virou brinquedo pra ti Põe na minha pão com mel Lá de seguida o fel Depois vem de mansinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse teu jeito de querer me amar Um dia se passa, mas apaixonado está tudo bem Ó lua que vem, traga ela por favor É minha joia rara, meu pedaço de céu Ficar com você é como sonhar acordado Tudo bem e não ter O meu amor virou brinquedo pra ti O meu amor virou brinquedo pra ti Põe na minha pão com mel Lá de seguida o amor virou brinquedo pra ti Depois vem de mansinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra ti Só não aceito esse teu jeito de querer me amar O meu amor virou brinquedo pra ti Que bem, sequência de brega Eu quero dar um pouquinho de carimbó pra vocês Esse aqui especial do meu querido André Nascimento Lá na barreira do mar Eu vi As tribos tocando tambor pra lua A noite parece que vai me encantar Ouvindo o vibrado do maracá A noite parece que vai me encantar Ouvindo o vibrado do maracá Ouvindo o vibrado do maracá Quem manda no mar a joia, a maré Quem manda na maré, a lua Quem manda no mar a joia, a maré Quem manda na maré, a lua A noite parece que vai me encantar Ouvindo o vibrado do maracá A noite parece que vai me encantar Ouvindo o vibrado do maracá Caça caroãs, formigas, araras, mudins e maruanás Caça caroãs, formigas, araras, mudins e maruanás Em quarto crescente Em quarto crescente maré, lancei Busquei na maré, minguante, é morta Quarto crescente maré, lancei Busquei na maré, minguante, é morta A noite parece que vai me encantar Ouvindo o vibrado do maracá 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 Quem manda no mar a joia, a maré Quem manda na maré, a lua Quem manda no mar a joia, a maré Quem manda na maré, a lua A noite parece que vai me encantar Ouvindo o vibrato do mar a cama Caça-caroãs, formigas, araras, mudis e maruanás Caça-caroãs, formigas, araras, mudis e maruanás Enquanto crescente maré lancei Busquei na maré minguante a morta Enquanto crescente maré lancei Busquei na maré minguante a morta A noite parece que vai me encantar Ouvindo o vibrato do mar a cá A noite parece que vai me encantar Ouvindo o vibrato do mar a cá Na barreira do mar Eu vim na barreira do mar Eu vim na barreira do mar Eu vim na barreira do mar Marajá Ouvindo o vibrato do mar a cá 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 Doce, passarinho quente Trouxe pra chamar Meu carinho bom Foi em berequete, vere Foi em berequete, vere Foi em berequete Foi em síndico, pijó Na sombra do cajueiro Lá no fundo do quintal A moça que roda a saia É bimu de marambaia Na sombra do cajueiro Lá no fundo do quintal A moça que roda a saia É bimu de marambaia Na roda de carimbó Curiótico, doce, passarinho quente Trouxe pra chamar meu carimbó Curiótico, doce, passarinho quente Trouxe pra chamar meu carimbó Curiótico, doce, passarinho quente Trouxe pra chamar meu carimbó Curiótico, doce, passarinho quente Trouxe pra chamar meu carimbó Curiótico, doce, passarinho quente Trouxe pra chamar meu carimbó Curiótico, doce, passarinho quente Trouxe pra chamar meu carimbó Curiótico, doce, passarinho quente Trouxe pra chamar meu carimbó Curiótico, doce, passarinho quente Trouxe pra chamar meu carimbó Curiótico, doce, passarinho quente Curiódo, bico doce, passarinho, que te trouxe pra chamar meu carimbó Curiódo, bico doce, passarinho, que te trouxe pra chamar meu carimbó Na barreira do mar Na barreira do mar